Salve rapaziada, boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação a análise de um complexo muito brabo, mas antes de começar essa aqui gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal, que todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês e hoje não é diferente, esse é o terceiro vídeo do dia, já trouxe dois vídeos hoje, vai dar uma olhada que ficaram bem legais, e também veja a comunidade que eu postei muita coisa lá interessante, sejam batalhas minhas ou de outras pessoas, enfim, dê uma olhada lá que a comunidade tá no grau. E bora pro vídeo, porque esse vídeo é longo, então não vou ficar falando muito, o vídeo é levando a batalha na gastação raiz, vamos ver o que que é isso aqui, hein, 3, 2, 1, olha como começa aí, é falar que eu sou morta, a mina prefere sentar na cadeira, que ela tá morta igualzinho o seu pau, mas tem que falar do que, você é um dono, e na dança da cadeira se prefere sentar na cadeira que possui o bolo, por isso você sabe que agora conhece a brincadeira ou você já troca, é que na outra cadeira se sabe que cê cai de boca que possui a piroca, é o meme do bolo e da piroca, senta no bolo e chupa a piroca, ou senta na piroca e come bolo. Caralho, alguém entendeu essa fita? É menino ou menina? Sua arma prodita! Ai, caralho! Ah, esse é tradicional. Olha, Gil, você é um vacilão, já que eu sou sorvete, tomo as bolas e o cascão. O que é que tem hora? Ele falou que eu tava lá, parecendo, quero ter uma vez com minha nós, só que você sabe que agora na batida é o Binado Munhoz, esse cara tá falando que eu sou o Teodor, e disse que ele deram muita nós, só que você é um ponto de cima, porque esse público viveu não foi. Teodor! Meu Deus, cuzão. Doente. Demora o reino aqui, os moleque é do funk, tá ligado? Os menores se divertem, vamos aproveitar que hoje é o aniversário lá da 17. O Megatron, Tron, Tron. O Megatron, Tron, Tron. Eu não sou o Pedrinho, mas o Riquelme tem o Dondondon. Dondon! Dondon! Dondon, cê tá ligado? Agora que é consequente, com certeza, é aniversário da 17, cê toma um coro de presente. De improvisação, até porque o tapar é no vento, mas vai na sua facção, seu vacilão. Pô, essa idade de parceiro é 19, hoje cê vai conhecer o rebote. E aí? Oi, 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 oi. Oh, 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 oh. Todo mundo sabe que eu vim pra matar o Pradão. Todos sabem que é fraude, que ele vem do condomínio. Cê quer falar essas fitas. Você é sintonia, nós gêmeos mandados. Oh, meu osso. Prado do condomínio, tá com meu cep no seu bolso? Pode ir pra. Se cê quer saber onde eu moro, bate a porta pra buscar. Tô com cep no seu bolso e eu vou falar. Passei lá e fiz arrastão e aqui seu celular. Essa é a velha. Isso deixaram te falar. Bagulho é doido, é diferente. Você é o filho do Gepetto e eu morro igual a sua crente. Filho do Gepetto, agora eu sou cruel. Você é a filha perdida do nego do Morel. O que é a palavra que faz a rir, deixa eu desculpar. Para mim, aqui eu vou causar teu filho. Esse cara é meu avário e ele só aparatitica. Quando é seu passeio, nunca vai ser ruim. E o senhor bate igual, vai ser, não sabe importar. Essa foi monstra. Isso que dá quando cê fica curioso. Ai, eu tô ligado. Tão usando droga rapaz caralho. Rap não é seu trabalho. Cê tá ligado que a rima é monoseira. Cansou de cheirar pro nariz, agora cheira pera orelha. E enquanto a lata chão falhar, a sua tia vai rebolar o popô goleiro. Muito bobo. Porra, DNA. Porra, legal. Você é um bom MC. Você tá falando de Néa porque ninguém foi no ratinho pra te assumir. Tá vendo como é que é a casa pai? É também o cadinho de um cadinho de outro. Vai no ratinho tentar achar teu pai. Ah, sabe o que é um bagulho engraçado? Que eu lembrei que o parceiro tava você e o Eldinho em batalha pra cedo e falou de cabelo. E eu me lembrei da sua cara e sua rima de segunda. Ficou de quarto no salão pra fazer desfarçado na bunda. É, na bunda da sua prima, aquela primeira criança da fila, aquela caçurra, galinha, cadela, aquela filha da puta que eu deixei bandela. Foi muito ligante, velho. Pá, tiro pro alto. Pá, tiro pro alto. Cê viu os Mazaque e Senna. E esses boys que eu não tô, mão foi de assar. Pá, pá, pá. Como que eu faço no improvisado? Do nada a bala caiu e o seu boné tava furado. Oh, tchau, tchau, oh, 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 oh. Renanzinho e Riquelme só mais, velho. Essa mina é igual pra mulher aí, pra compensar na moda. Ela é emvergonha. Oh, 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 oh. Cê nem liga do esquadrão. Sinceramente, mano, você passa o papelão. Pela a boca, cê soa. Olha sua roupa! Camufado, puli-se, adoro! Se fudeu, parce! Fiz na hora de escudeiro, fi! O que é isso? O Bach é um desgraçado, velho O Bach é um desgraçado, velho O Bach é um desgraçado, velho E tenha mais respeito, se ajeita Se tu sentar na janela, o ônibus tomba pra direita Não, 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 não Não, não, não Não presta atenção que cê é feio Eu nem sei de onde que cê veio Cê vai tentar bater de frente na rima Mas sabe que vai causar devaneio Olha só, presta atenção como é que eu mando a flipada Eu sou carioca de coparda Você é feio pra cacete, cê é tão fico Sua mãe te alimentava de pingarda Para, garoto, não, não presta ali agora Na continuação, cola comigo no freestyle Ali que acabo de te mal fazer minha adicção Olha só, meu amor, você é demente Você já viu o espaço no tamanho do seu dente Olha só, eu vou evoluindo Esse espaço no dente pareceu a cortina briga Olha, eu fico no entanto não Sabe que eu te mato nessa improvisação E agora eu vou falar a verdade Dente separado William Bonner e Fátima Bernard Sabe que eu mato Eu fico na sua Eu fico na sua improvisação A caninha do perigo Oh, oh Você tá ligado que a casa não cai Seu pai come maconha Para que a gente pinaia Tá aqui, papai virou papai Você tá ligado, parceiro? Quando você nasceu foi uma fenda O hospital até fechou as portas Para evitar de fazer mais merda Tá ligado agora, meu nome? Eu sou do agora, minha culpa Tá ligado agora, mas eu sou do agora, minha culpa E o Cauã, quando nasceu Que no jornal logo saiu uma notícia Vocês acharam que tava feliz Mas no hospital fechou a perícia Aê O Cauã, o que que é isso? É um atentado à humanidade? Não, é só o Cauã que nasceu Saúde, família, sem língua, novidade O Cauã é parceiro Nem vou falar, nem vou falar Quando seus parentes foram te registrar O bagulho é louco e não azedo Aqui nós não registramos os humanos Não filhotes de tu escravo Agora eu vou contar uma história que aconteceu com você Ele tava na quebrada, andando de esquina Bateu o celular Ligando uma mina Suave, em movimento, vários desejos A mina falou Douglas, vou me dar um beijo Mas ele chegou aí, mó vacilo Quando viu a dedada Viu que não era aquilo Tá ligado, mano, de verdade Se o sete te batia até amanhã Esse mano não é de sapinho Então que tá quebrando o carro E o sete tá Pega a visão, referência Cê não tem essência Bate o continente Você é mais zoado Você tá ligado Matei esse cara Porque ele tá Ele tá falando Que o sete é Os moleque de pneu Pra cima Na quebra Derram Cadê a gastação aí O que é respeita Que eu sou o Skinny Tu fez em um ano Eu fiz em três meses O que é respeita Que eu sou o Skinny O que é o Skinny Perguntou? Você tá ligado, meu mano Skinny Aqui, mano, é só caô O que tá ligado, mano Agora você perde essa desculpa O Skinny O black é o desgraçado, gente Mas nessa pegada, meu mano, e mano, você tá moscando, você falou que sua tia é nossa, isso nós sabia há anos. Aê, tia Ana, você tá ligado, aqui você não consome, quem me deu as fotos aqui você tem um iPhone. Ah, para de gracinha, sua tia quer minha tromba, você pegou minha tia, a tal da Anaconda? Esse cara é foda, velho. Aê, 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 todo gordinho se emocionou, pegou minha tia, você tem um pau pequeno, ela te largou. Fica suave na base, sua tia desce na pariuca, fica no caso. Pai, parceiro, eu sou um só caminho, sério que essa hora você quer zoar o gordinho? Eu sou gordinho mesmo, mas eu tenho a disciplina, e a barriga do gordinho é o travesseiro da sua filha. Nossa, eu vou ao tanto ver se tu usa rap, eu nunca imaginei que eu ia me essa matando na minha vida, velho. Você aguenta apanhar, de coração, você pode te dar uns pega de saco, só se botar um saco de pão. Aê, tô zoando, tô zoando, você tem que entender, você não tá aglomentando. Um saco de pão vai esconder a cara, coisa louca, porque o outro saco você vai esconder na boca. Demorou, 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 demorou. Eu não queria nem mandar federa, sem caô. Tentei mandar rima inteligente, mas também cê não sacou. Eu não saquei pra te explicar, só que cê não tem o verso pra impactar o que você não entendeu. Cê não se esqueça, agora João Tão é empederaço, o tanque subiu pra cabeça. Aê, 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 ó. Vai vir. O tanque subiu pra cabeça, camarada. Cê também subiu na minha cabeça, mas foi na cabeça errada. Nossa, que puto maligno, velho. Só que você é inconveniente, não foi a cabeça errada pra ganhar o time que está na sua mente. Boa, boa sacada. Mas aí não foi gastação. Mas eu nem precisei tomar um chá com chê da preta. O pior chá que eu já tomei foi o seu chá de ó. Nem vou falar, é nem terminar. Aí rapaz, cara, não vou deixar essas putas pensar. É a rap esputa maligna, hein, velho. Ai, que doente, velho. Ela pensa que é o hip-hop, eu acordo quatro horas, ela lá. Eu não sei que é o chá. 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 Não gosta de rolo, Chico Apriquita, até de manhã. Foi, foi, foi. Foi da cara preta, apaga de comedor, e tem medo de você. Esse cara é doente, velho. O meu pai morreu e sua mãe ainda tá mamando ali na coca. O moito é o mais doente, velho. Ah, essa é a melhor história, velho. É a melhor rima, foda-se. A rima do moito é a melhor rima que existe, foda-se. 3... 2... 1... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 5... 6... 5... Oh my god. Ficcio Chatech Oh! 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 Olha o eu já de verdade, colocante o bico no we Call, meuso. O cara tem um respeito, Pelos. Pelo tomar no seu cu, você está de brincadeira. Aparra perchá não cheira. Por que você estava na biqueira? Akanando que você está, opa! Upa! E aí, de novo a farsa 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 E aí, de novo a farsa